O Rock in Rio 2011 foi um grande acontecimento. Trouxe importantes bandas internacionais, levou milhares de pessoas à cidade do rock e movimentou um grande fluxo de dinheiro. Bem, é possível dizer que ainda movimenta, pois o festival mal acabou e já é possível encontrar em Manaus cópias de DVDs piratas da festa, que estão sendo vendidos desde o início da semana. O estudante Lucas Leite diz que tem interesse nos DVDs, principalmente nos de uma noite específica. Eu queria dar a última noite, minha supervisora foi, só que ela não gravou, entendeu? Ela só gravou as outras noites. Aí eu queria dar a última. Bem, para a tristeza do Lucas, por enquanto apenas os DVDs da primeira noite do Rock in Rio estão disponíveis. Mas os vendedores garantem que nas próximas semanas, as outras noites do festival vão estar à disposição do público.